Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Produtos exclusivos de artesães da agricultura familiar já podem ser comprados em todo o país pela internet. O programa Talentos do Brasil, que tem como um dos focos fortalecer o processo de gestão, promoção e comercialização dos grupos artesanais, lançou uma página de comércio eletrônico. Sobre esse assunto eu converso com Patrícia Guimarães, coordenadora do programa no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Muito obrigada pela sua presença, Patrícia. O que é o programa, antes de mais nada? Então, o programa Talentos do Brasil é um programa que envolve 12 estados brasileiros, é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário em parceria com o Sistema SEBRAE. Nós apoiamos 18 cooperativas singulares organizadas em uma cooperativa central, que é a Cooperúnica. E este programa foi uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário no sentido de estabelecer, de estruturar uma política pública adequada à emancipação das mulheres das agricultoras familiares. Quantas são? Quantas mulheres artesães? Então, hoje são em torno de 2 mil mulheres, que estão organizadas em 18 cooperativas singulares. São 12 estados, né? 12 estados. E ao longo desses anos nós conseguimos implementar e elaborar uma metodologia que ela é focada em quatro eixos, que é a organização produtiva, a gestão, a melhoria da qualidade do produto e o mercado. Porque era um problema, né? Essas mulheres... O Brasil tem talentos, né? Que é uma gama de talentos enorme, né? Isso. E eram pessoas, muitas vezes, muito exploradas, né? Que você comprava um produto muito barato, não tinha um preço justo para o trabalho dela. Isso está sendo bem valorizado? Isso. Então, às vezes, elas não tinham uma oportunidade, né? Então, na verdade, esse projeto é uma soma de talentos. Então, nós temos o MDA e o Sistema SEBRAE, junto com as lideranças, com a equipe técnica, nós, na verdade, realizamos uma construção de estratégias focada na melhoria desse produto, na valorização da biodiversidade brasileira, na valorização dessas matérias-primas, das técnicas de geração para geração e também da identidade cultural de cada lugar. E a economia solidária, o trabalho, né? Isso, na verdade, é um preço justo, né? É um produto de qualidade que hoje, né? O consumidor, ele pode acessar diretamente pelo site talentosdobrasil.com.br. Então, existe uma equipe técnica multidisciplinar que apoia a profissionalização dessas agricultoras nesses 12 estados brasileiros. E já tem um impacto na renda, na melhoria de vida dessas pessoas? Sim. A cada ano, né? Nós temos um planejamento que é realizado com elas, onde elas participam diretamente. Então, existe as estratégias comerciais, as estratégias da qualificação do produto em parceria também com os estilistas. Existe as capacitações de corte, costura, modelagem. Então, isso é muito importante, porque nesse processo que ela é participativo, nós conseguimos somar experiências e vivências do norte ao sul do Brasil. E com isso, gerar essa fonte de renda, que na verdade é delas, né? Elas é que participam diretamente das feiras, elas é que desenvolvem o estilista, o produto junto com estilistas, né? É um desenvolvimento... E elas participam dos desfiles? Participam também dos desfiles, da comercialização. Então, elas atendem o cliente direto nas feiras, recebem esse feedback do cliente. Então, é um processo muito rico, né? Em todos os aspectos. E com isso, nós estamos valorizando um produto que é do Brasil, uma marca que é da Coperúnica, que é delas. Então, eu acho que isso aqui é sustentabilidade, de fato. É tudo moda sustentável. Moda sustentável. Não tem nenhum produto que agrida a natureza ou que seja socialmente explorado injustamente. Não, não, não. Vamos mostrar, então, um pouquinho desse trabalho, esse catálogo aqui, belíssimo. Você pode falar um pouquinho desse aqui que a gente está vendo? Sim. Esse daqui são... Então, esse aqui são produtos, foi o catálogo Passarada, né? Então, as coleções agora são temáticas. A cada ano, define-se um tema único. As artesãs, junto com os estilistas, elas trabalham um processo de pesquisa sobre os pássaros de cada região, no desenho, na história. Esse que nós vimos era o produto de lã. É do Lampura. É do Rio Grande do Sul. De Uruguaiana e São Borja. E esse daqui, nós vamos mostrar aqui um outro. Você pode ir falando o que ele é? Nós temos aqui uma bolsa, né? Que é uma bolsa de babassu. É de Tocantins. Nós temos também um colar de babassu, que é de Tocantins, né? Do bico do papagaio. Nós temos uma bolsa também com sementes de açaí, que é da floresta amazônica. E um colar de açaí. E elas exportam muito já? Nós iniciamos há três anos uma parceria com a BIT, a Associação Brasileira de Indústria Teixo. É o programa Apex Brasil. E o Talentes do Brasil, ele participa com um espaço de 24 metros quadrados. Este ano, nós estivemos na Preta Portê pela terceira vez. E percebemos essa grande admiração dos consumidores, dos clientes com relação ao produto brasileiro, que de fato, ele se referenda à marca brasileira. Esse que nós estamos vendo é da onde? Nós temos aqui um produto que é uma pintura de tela e bordados que é de Minas Gerais, de Novo Horizonte e Salinas. Temos também um produto que ele é feito de alião bordado também. E o Labirinto, que ela é lá da Paraíba. Você falou do grande interesse dos estilistas. E elas têm muitos clientes, além dos estilistas, clientes, pessoas físicas já no exterior? Na verdade, o estilista, que é o brasileiro que participa, ele participa do processo de elaboração e desenvolvimento dessas peças em parceria com elas. E o produto é delas na comercialização. O estilista hoje, o internacional, nós estamos buscando para 2012 uma parceria também desses profissionais, da Europa e de outros países, para contribuir nesse processo de desenvolvimento. Ou seja, o que eles gostam? O que o mercado quer? Esse que nós estamos vendo é o quê? É de que região? Nós temos aí o grupo, que é lá do Rio de Janeiro. Nós estamos apresentando aí um produto que é da Taboa. Essa Taboa também é certificada, eles têm um processo de certificação. Então, as artesãs, elas participam desde a colheta, de todo o processo produtivo, até o desenvolvimento do produto. Bom, dá vontade aqui de mostrar todas as páginas, que está um trabalho belíssimo, né? E tem de 12 estados do país. E está havendo também um trabalho voltado para a Copa do Mundo, aí visando muito turista estrangeiro também? Também. Então, é uma parceria do sistema SEBRAE com o MDA, o Ministério do Turismo. Então, nós temos essa campanha, que é Eu Amo o Brasil, Talentos do Brasil. Então, já tem, inclusive, no site do e-commerce, a venda dos chinelos, as sandálias com essa campanha. Eu vou mostrar aqui esses chinelos, que estão muito bonitinhos. E as sandálias, elas têm 30% de borracha da floresta amazônica. E os preços? Como é que são os preços, a média de preços desses produtos, ou de quanto a quanto? Esses preços, eles vão de 15 reais até 400 reais. Bom, vamos mostrar. Esse Eu Amo o Brasil, Talentos do Brasil, mostra... Tem um cartão postal de cada estado, é isso? Participante? É, isso. Com o produto? Na verdade, a intenção é de ter uma proposta da comunicação visual, que já se inicia, de uma campanha, além de ser de um consumo consciente, também da campanha dos destinos brasileiros. Eu acho que os turistas, eles vão conhecer, em cada 12 cidades-sedes, nesse caso, são os 12 estados que participam do projeto, o que existe no Brasil de destino que eles possam visitar, conhecer... Aí são os lençóis maranhenses, né? Os lençóis maranhenses. E aí tem o produto que é feito a bolsa e a bolsa é pronta. Tem a fibra, que ela é de Buriti, né? Os turistas vão poder visitar esses grupos, conhecer o processo produtivo, né? E além de conhecer as maravilhas aí dos destinos turísticos brasileiros. Esse daqui é Minas Gerais? Minas Gerais, em Minas Gerais nós temos dois grupos, um no Triângulo Mineiro, né? Em Carneirinhos, Uberaba... Aqui é Tiradentes. E aí é uma região que é Tiradentes Turística, em Minas Gerais. Aqui nós estamos vendo... Nós temos a Costa do Sauípe, são mulheres que trabalham com a fibra de piaçava, tá? São quase 300 mulheres que trançam a piaçava e gera esses, desenvolve esses produtos maravilhosos aí, que é a cara do Brasil. E durante a Copa, vamos mostrar aqui mais um? Esse daqui é do Pará, né? Isso. Nós temos aí uma fibra exótica, é a fibra do Tururi, que fica na ilha de Marajó. Então elas conseguem, através dessa fibra, desenvolver um produto que provoca justamente esse desejo do consumidor, que é um produto realmente que valoriza os produtos da biodiversidade brasileira. Bom, só para a gente encerrar, o que está sendo preparado aí para comercialização específica para a Copa do Mundo? Então, além dessa qualificação do produto, também da melhoria da infraestrutura das comunidades na produção, na melhoria do processo produtivo, também ampliação de parcerias, nós estamos ampliando. Tem também o projeto Talentos do Brasil Rural, que é um projeto que nós apoiamos hoje mais de 200 NPJs, focado em quatro eixos. Um é um eixo produto, na verdade, serviços. Nós temos amênites, alimentos e bebidas. Temos a parte de artesanato para a ambientação desses hotéis. E também a parte de serviço, que são os roteiros turísticos. Então, na verdade, o Talentos do Brasil é um projeto que tem esse objetivo de promover produtos e serviços da agricultura familiar para o mercado turístico. Como é que é a adesão? Uma artesã individualmente pode participar ou ela tem que formar um grupo? Tem que ser um grupo, tem que ser um processo coletivo. Foi feita uma chamada pública. A partir de 2012, nós pretendemos também, junto com os parceiros, ampliar, publicar uma nova seleção, uma nova chamada, uma seleção pública de novos empreendimentos, principalmente para o segmento moda. Então, muitíssimo obrigada pela entrevista. Boa sorte. Obrigada. Eu conversei com Patrícia Guimarães, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre o programa Talentos do Brasil. Se você quiser mais informações, acesse www.mda.gov.br E você pode comprar os produtos ou ver os produtos no site www.talentosdobrasil.com.br Você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.